E aí rapazinha, são todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton Aí estamos nós para ver um vídeo lá no canal da Miazinha, o título cara, vocês já sabem tá, é um tente não rir aí Só que esse aqui é o hashtag 58, tá bom? Bora dar uma olhadinha assim para ver se ele tá bom Lembrando que a gente já reagiu a alguns vídeos do canal dela aí, procurei que você vai encontrar, dá uma olhada Tem vários já né, e pô, não se esqueça de deixar o like e comentar qualquer coisa aí, a galera vai comentar qualquer coisa, literalmente Esse documentário é importante Comente aí mano, nem que seja só um emojizinho, deixa aí para ajudar a fortalecer e para a gente trazer mais esse tipo de conteúdo aqui Como eu já expliquei, é um conteúdo mais arriscado, é um vídeo até que recente, tá ligado? É muito bom ver a discussão da galera aí sobre o anime da Thumb toda vez, toda vez que posta o vídeo da Miazinha, a galera fala sobre o anime da Thumb E um bora para o vídeo, sem mais enrolação, play Já sabe né, se não deixou o like, não se inscreveu, não deixou seu seja membro, seja membro aí Caralho, parece, é o Spink, tá mais novo aí, parece Vindo dele cara, já dá pra estar esperando isso, vacilei Ah é Sabe se foi trollagem? Hã? Deve ter sido trollagem É zoeira, é zoeira o vídeo, é zoeira Ateus, século XXI, por quê? Depois de quem? Século XXI depois de Cristo não, doido Porra mano, ele tá aumentando o tamanho, ele tá aumentando e tá afinando né Então já precisa se ele coloca com aquela mesa, aquela texta, manso e dessa grossura Uma mortadela ao lado do time Porra, abacaxi Abacaxi é pra ficar doce, é? Como é que é? E o cara só rindo, a gente só rindo Ele é bonitinho mesmo, né Nilce? Não, Leon, você não vai fazer isso na minha frente Não, 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 eu não consigo ver isso Nelce, só uma coisinha, Nilce Vem cá rapidinho Não, vem cá, vem cá Nesco Tudo bem? Tudo bem? Nesco Imagina aí que era um cara Tá, botou a janela, vai fazer uma porta, né Ah não, eu sou meio que uma farm, né Após, tá um negócio diferente ali O que é que tá ali embaixo ali mesmo Vixe Maria Tá diferente, Manicraft Sinto muito por isso Caralho, hoje a pessoa tu olha assim o tempo, o vento, o mormaço E só falar assim, pô, acho que vai chover É, caralho, já era Ah, esse aí tá em todo compilado esse meme aí, viu Cara, o que você já tava fazendo aí, mano? Tem uma pessoa na ponta Você tá mal-humorado esse cachorro Coitado, o Gato Félix Que metade do pau tá pra trás do saco O teu pau, metade tá pra dentro? A carinha dele Ele demorou um pouquinho pra raciocinar Caralho A gente vai citar bem, cara Fudeu Igor, fudeu Igor Porra, que isso, agora que eu vim ver o moleque, cara, todo torto ali Eu pensei que ele tava fazendo zoe Não, não queremos ouvir Não, não gosto de assistir séries e filmes e amigos Eu não gosto Eu com essa melodia me chamo a minha mãe que veio usar uma cartolina pra escola Com essa música Estuda pela manhã, cara Quem vai pegar o buquê? É, eu não esperava por esse final não Caralho, muito bem feito Muito bem criativo, tá? Muito bem feito, cara É verdade? Ela se empolgou, ela se empolgou, gente Salve galera Passando para avisar que vou realizar um sorteio lá no Instagram De novo Ah, é de graça É sorteio Ah, então eu quero Não, pois eu quero Basta seguir nosso Instagram que tá aí na descrição Mandar o Seja Membro também Aí que sabe onde também vão estar mais detalhes do evento E então torcer para vencer Então até lá, pessoal Você está de manhã e percebe que está mais claro que o normal Aí complicou, né? Gata, você pode até não ser nordestina Mas eu quero que você seja o queijo no meu cuscui Se você já fez rir, já está valendo Coisinho com queijo, uma carne de sol Se você quiser a pessoa que conseguiu zerar toda a playlist do assistir mais tarde Eu nem, eu nunca, nem tenho, nunca salvei, cara Nunca salvei Mano, mano O que é isso? Coitado do cara Mãe, por que esse menino demora tanto no banheiro? Eu desvia dos golpes do chuteiro Meu amigo, tentando limpar o telhado na nossa casa Depois que eu cobrir de manteiga Caraca, velho Isso é uma pegadinha Eu sou bailarina E é óbvio que pedem para eu fazer espacate Eu sou bailarina É óbvio que o meu joelho estrala quando eu estico ele Eu sou bailarina Interessante, interessante Pô, hoje em dia o galera ainda faz isso? Esse dia é legal Vinhas acordando O nome de Mario Manteiga e do combateiro desatorais Caraca, mano Rapaz Você não tem o que inventar Rapaz, ele tem um xingado Ele tem, ele ó Estudou bem mesmo O carro balançando É um parati, é isso aí? Parece um parati Cansado que estou depois de humilhado com aqueles 10 anos É nesse pique, é? Dei um up Pessoal, onde vocês querem ir para viajar? Dubai Ele está mirando naquelas torres ali? Lá vem Não, não faz isso não Não, 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 não Que que é isso? Que que é isso? Caraca, o cara é pior do que o Julius 500 empregos Vale, porque é raro De novo De novo Aí está Júlio Alberto Só mudou, só mudou Colocou a narração, né? E eles usam essa música Do Ramesses Men Sabe por que os caras são alemãs, né? O que? O que? Não foi Ah, peguei a referência Agora colhi as Agora que eu fui olhar as cadeiras Como é que tua ex está aí agora, família Aí, meu filho, ó Deixa eu ver a diga de zumbi Já metade do servidor Não quebra não, né? Só que faz a zoada, cara Incrível Mas outra coisa É só acontece isso Quando você não quer fazer barulho, tá ligado? Porque se tu estiver sozinho em casa Foda-se, tá ligado? Foda-se Não vai acontecer Mas se tu não quiser fazer barulho Pera, não para de pular, não Ah, agora lá É alguém fazendo assim Só pode Lembrei tudo do lado do ringue lá Não, não é? É, eu Bro, what the? Oh, hell no Nossa Aí eu estou percebendo que deu uma mochila errada por aqui Meu Deus do céu Professor, parece que já está tudo para carregar os níveis Ah, eu não sei o que está automáticamente É isso, né, pô? É o quieto sobre o massacre Faça amizade com garotos quietos, né, família? Cadê o toquezinho que era do mini? Cadê o toquezinho que era do mini? Me chamo pra ser os coloridos e que é a boa coisa Se fosse nada da usina nuclear Deu ruim, deu ruim Deu pra entender já, ó Prêmio Nobel Ficaremos ricos Isso é humor criativo, cara Isso é bom O que vai acontecer? Meu Deus A gente está indo para a lua e o caminho passa pelo Brasil Mas é do migatário Ah, noite Boa noite, cara O patati que eu falei Sete mil e o patatá O patati é Opa, essa aí é antiga, hein O próximo clipe que está, vamos chamar os pais Olha a foto, olha a foto, ó Não falta um Não Não Puxa, é o Chaves Porra Olha aquele carrinho O carro do Mr. B? Não, o do carro do Carlos mesmo Lógico Lógico Sim, Mílio, é lógico Um homem te olhando quando ele está interessado Um homem Ué 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 Porra, Luís Tu és do olho Cara, eu nunca passei por essa situação Mas, porra, deve ser Eu vou ser triste, cara Tu ir com diarreia para a escola Eu vou ser triste, cara Tu ir com diarreia para a escola Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pode trocar, tirar a música Caraca Não, mas tem que deixar, né, minha Zé Uma hora Puta que pariu É É pra dar... O tempo é dar 20 minutos, é? O rato e o cara Deve ser disponível para ver quem vai comer o pão envenenado Caraca Essa música é muito boa, cara É Caralho Caralho Já dorme Caralho, brabo Já dorme, já dorme, já dorme Caralho 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 O tempo tem muita gente em casa, meu Eu gosto de ficar longe Você de calcinha Caralho 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 Meu Deus Isso é legal, cara Você fala assim, me dá você e você de calcinha Aí quem virar, meu amigo, já sabe que tá devendo, tá ligado? Caralho 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 Não te dói se eu faço isso, é doutor, dói, dói doutor, pare, cara doido, cara, esse áudio tá num monte de vídeo, cara, esse áudio, de Academia. Onde passa só de nave, ela não resiste, não, aí é saci não, fala da puta, dono do engenho, a minha posição de grande açúcar caiu, o mute. Sua vez, Yugi, eu vou quebrar o seu ovo, você não vale nada. Oh, gente, faça isso não. Com a triste, com a triste. Oh, cara, é esse o Goku que vocês tanto gostam? Papo positivo pra todo tipo de coisa, mente. Queres? Não sei. Para quem não sabe aqui, a gente tem uma plantação de mim e o meu pai foi isso, da Zona Céu. Lembrei daquela sexta-feira, 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 muito bom. A pessoa se sabe o que acontece na vida é realmente, porra. Aquele vídeo ali é um vídeo de um vídeo que ele cria. Eu estou de fone, estou de fone, graças a Deus. E você que já fez o Diego, você está de fone? Eu espero que você esteja com uma TV ligada no som bem alto. Na TV, perto da família, tá? É isso. Quer me ensinar na prática? Quer aprender assim? Eu sei. Vai passar a coca, né? Negócio são negócios. Negócio são negócios. Eu não sei se estou indo buscar uma cadeira na sala do nono ano. Que da hora, mano. O pior, eu não sei hoje em dia, mas antigamente a galera que era da oitava série, né? Hoje é nono ano, né? Que chama? Eu sempre fui, eu sempre fui assim. Acho que não. A galera da oitava série, porra, era quem estava na quinta, tu via os caras assim, os caras brabando, os caras chegavam, entravam na sala e tal, todo mundo caladinho, quieto. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, tá ligado? É chorar, né? Mano, a hierarquia. Olha, eles entendem que quando o homem tá triste, tem a... Quando ele tá feliz, tem a... Quando ele quer, pronto. Simples, é fácil de entender os homens. Pobre, muito obrigado, agora eu estou rico. Não, tá tudo bem, eu sei que isso soa mal. Aice-cream, kitana. Oishisawa, tadokene, kita. A pessoa do lado treinando ouviu nessa música. Tira o cacete, identifique-se. Ah, que legal. Cara, esse filme é de que, sério é o que, esse filme eu nunca entendi. Minha irmã te fez. Ah, aí já era né. Mas a corda acabaram né pô. A corda acabaram. Então você pode dormir tarde né no caso. O problema mesmo é o macaco. Se não neutralizar o macaco, não vai a lugar algum. Você quer sair daqui? Tira o macaco da jogada. Quando foi, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos. É né, no WhatsApp você acha que ele é o que? Presidente do Brasil. Que legal. Ah mano, esse filme de pegadinha não é legal. Coitado mano. Eu tô assim, por que a gente tem tanto medo cara? Assim hein? Ah, mas pô, se a pessoa tá dado como morto, por exemplo, ou tá no necrotério ou algo do tipo, e a pessoa se mexer cara, tu é doido. É um susto. É uma coisa normal, mas todo mundo tem medo. Tipo assim cara, ao menos se assustar você vai, entendeu? Isso é bizarro. Normal o cara se levantar depois de morto? Eu tô dizendo assim, hã? Pode ser assim. Não, tipo assim, seria normal o seguinte. Tipo assim, porque o cara tava morto aí pegou e voltou a viver o normal. Tipo assim, ah, entendeu? Não, mas não faz sentido, tá ligado? Eu sei, mas tipo assim, é algo meio que normal já que a pessoa tava viva, né? Então no caso. Mas aí tu vai associar algo espiritual na mesma hora, tá ligado? É, exatamente. O cara associa isso e acaba tomando um susto, né cara? Minha vó vindo falar, meu filho tem que ter medo é dos vivos. Cara, o fudão é top, cara. Isso aqui tava no combinado anterior, tá? Tem um monte que tava encontrado anterior aí. Caralho. Botou duas músicas, que agonia, cara. Olha, eu gostei da piada. Tchau, tchau, tchau. . 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 Ah, agora entendi, é abrochado. Sai uma propaganda, é? Uma propaganda de algum produto que faz levantar o... Deve ser, porque pra que lá tem as propagandas, né? Eu acho que era, cara. Eu acho que era uma propaganda, né? Cara, que merda, cara, que merda, que merda. Diferente, né? Mas tudo bem, né, cara? Se o produto é pra isso, se a galera que consome deve gostar, então tá ótimo, né? Pra pular, pra pular, eu lembro... Pô, a gente já viu um vídeo de propaganda que tinha uma propaganda asiática muito louca, tipo, jogarem um homem negro dentro da máquina de lavar, e ele saiu um asiático, cara. Ah, é verdade, a gente já viu esse vídeo mesmo, cara. Porra, que loucura. Pô, desse daqui eu só gostei de um que eu achei muito criativo, focar na máquina lá e as enfermeiras dançando. Aquele lá, pra mim, foi sem dúvida o melhor, cara. Na moralzinha. É isso aí, se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o seu like, pra gente reagir, tamo junto, é nóis e... Tchau, tchau, mano.